Não vou te falar meu nome, isso não pode tá explanando Na noitada e nas balada é o que geral tá comentando O DJBL todo dia ostentando Pedro Azevedo todo dia ostentando NPC16Z todo dia ostentando Esse é o preço pago de tu conheceu bandido Então sarro por setão no seu rao favorito Jogo um por setão no seu rao favorito Tu quer beber, tu queres tentar, então vem comigo Tu quer fogar, tu quer zoar, então vem comigo Jogo um por setão no seu rao favorito Sento um porcetão no seu rau favorito Joga um porcetão no seu rau favorito Vai, sento um porcetão no seu rau favorito Ela tá tudo se querendo, é assim que elas gostam Fica de 4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x5x4x4x5x466x4x4x4x4x4x4x4x Peita valeu, Belho original零ым Caralho nem de medo, tiras e bebê Se quiser toca toque ou não quiser tocar chaco Trempessage não sou mais homem, caralho Esse é o preço pago de tu, conheci o bandido então Sarro um porcetão no seu raúl favorito Joga um porcetão no seu raúl favorito Vai, senta um porcetão no seu raúl favorito Joga um porcetão no seu raúl favorito Vai, senta um porcetão no seu raúl favorito Tu quer beber, tu queres tentar, então vem comigo Tu quer fogar, tu queres tentar, então vem comigo Vai, joga um porcetão no seu raúl favorito Senta um porcetão no seu raúl favorito Joga um porcetão no seu raúl favorito Vai, senta um porcetão no seu raúl favorito Ela tá tudo se querendo, é assim que elas gostam Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Peita, valeu? Bell original, primeiro e o melhor Caralho de pedro, dia de vida Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta LPS faz, não sou mais homem, caralho Filha da p... Amém